Tiago, o meu time não está conseguindo passar a bola direito para os meus executivos de venda. A gente fez tudo o que você ensinou, mas na hora de passar a bola não está funcionando. Se você está tendo dificuldade entre fazer com que uma oportunidade seja encaminhada da maneira correta para o teu time de vendas, esse vídeo é para você. Novo no canal, não me conhece ainda, é a primeira vez que está assistindo o meu vídeo, marca para me seguir se você está no LinkedIn, se você está no meu canal do YouTube, marca para se inscrever, sininho para ser notificado toda vez que eu tiver um vídeo novo, beleza? Então, eu produzi uma série de vídeos que explica justamente como que você faz para construir um processo de prospecção matador. Se você chegou agora, você está no último vídeo da série. Aqui na descrição do vídeo tem link para os demais. Outra coisa que eu fiz também, eu criei uma sequência de e-mails onde eu vou te encaminhar cada um desses vídeos para que você consiga acompanhar a série inteira e fazer como se fosse um curso. Você vai estudar como montar um processo de prospecção matador. Esse vídeo é o último que é a passagem de bastão. O que acontece? Existe um grande desafio para todo mundo que faz prospecção outbound e que tem um time de SDR e um time de closer, um time de executivos de venda, que é fazer com que tudo aquilo que foi trabalhado aqui seja passado perfeitamente para o teu time de executivos. Existem N desafios, mas toda vez que a gente tem um processo onde a atividade é passada de um profissional para o outro, a gente tem um risco de faltar informação. E no caso do cliente, no caso do prospect, você não conseguir criar a melhor experiência para que ele fique satisfeito com o que você está fazendo. Então, o que você precisa fazer definitivamente para mudar isso? Papel e caneta, anota aí tudo o que eu vou te falar. Primeiro, tem que ter um alinhamento muito claro entre o que é uma boa oportunidade e o que não é. Para que o teu time de prospecção passe a bola certinho, a bola redonda para o teu time de vendas. Beleza, você já viu os vídeos anteriores, acredito que você tenha visto, então você já entendeu como é que é o processo de definir o cliente ideal, de prospectar e de qualificar minimamente a sua oportunidade para o teu time juntar para o gol. Agora, o que você precisa fazer? Você tem que ter um alinhamento entre as duas pontas. Definindo o seguinte, como é que a gente passa a bola? Eu já vi empresas onde o time de SD agenda uma reunião e participa junto com o executivo. Eu já vi onde essa passagem de bastão é feita por e-mail. O que é fundamental? Os dois deixarem claro o que eles precisam e alinhar a expectativa com o prospect. Eu já vi algumas empresas que o SDR passa para o executivo e nem avisa o prospecto que está mudando de pessoa. E aí, o cliente fica perdido no meio do processo. Falando assim, nossa, mas eu estava falando com aquela pessoa, agora eu estava falando com outra. O que está acontecendo? Outra coisa que eu vi também é o seguinte, empresas que trabalham com volume muito grande, o SDR qualifica, faz um montão de perguntas e em vez do executivo já chegar sabendo tudo que o SDR levantou, ele vai lá e zera e repete o processo inteiro do zero de novo, fazendo perguntas e tornando-o cansativo. Cara, lembra, você ainda está no processo comercial. Você precisa encantar o teu prospecto. Então, como é que a gente faz para fazer isso direito? Primeiro, tem uma ferramenta que permita fazer essa passagem. Uma ferramenta que eu gosto muito é o Exact Sales, porque na verdade existem filtros de qualificação que você consegue preencher cada um deles e ter um score desse lead e outra. Quando você agenda uma reunião para o executivo, automaticamente já manda um e-mail para o prospect e manda um e-mail para o executivo resumindo. Depois que o executivo faz a reunião, a ferramenta manda um e-mail pedindo um feedback de visita. E a remuneração do SDR é diretamente relacionada à qualidade da visita qual ele gerou. Então, assim, essas duas ferramentas te ajudam bastante a ter um processinho redondo. Eu teria muita atenção em relação a isso. fundamental, alinhamento e fazer com que essa informação não seja perdida. Minimamente, cara, o SDR e Close tem que trabalhar junto, tem que ser um time de muita parceria. Só os dois trocando muita experiência e aí o executivo tem que voltar e falar, cara, esse prospect foi animal, muito bom, manda mais que nem esse. Ou puxar a orelha e falar, cara, essa oportunidade que você me mandou não é a que a gente está buscando. Tenta trazer mais com essa característica, tenha uma atenção a esse ponto, cara, comunicação e alinhamento. É fundamental. Essa última etapa de passagem de bastão é um processo crítico, mas não é o mais difícil de todos. O mais difícil é você chegar na frente da oportunidade certa. Então, assim, não dá mole no finalzinho, você está quase chutando para o gol. Só faz um pouquinho mais de alinhamento. E outro ponto que eu te daria de muita atenção é o seguinte, não deixa o mesmo executivo que está acostumado a tratar com leads inbound, tratar com leads outbound. O que acontece é que os leads inbound, eles chegam muito mais prontos para comprar. Normalmente, eles pediram para falar, eles levantaram a mão. Então, o ciclo de compra deles vai ser muito mais curto. Um lead outbound, ele não estava buscando a solução. Você que foi lá, que achou ele, que gerou a necessidade, que despertou o interesse. Então, vai ser um pouco mais trabalhoso fechar a venda com ele. Se o cara tem um lead inbound, um lead outbound, ele vai ter uma tendência natural a dar mais atenção para aquele cara que fecha mais rápido. Afinal, como todo vendedor, ele está olhando para a comissão. Então, assim, tenha uma equipe exclusiva para tratar com leads inbound e uma equipe exclusiva para tratar com leads outbound. outbound. Essa é a única maneira de você botar esse processo para funcionar. Ah, Thiago, eu não tenho grana. O que eu faço? Cara, concentra em uma pessoa, concentra em você, ou não sei. A única coisa que você tem que pensar é, a não ser que você tenha um time com muita maturidade, existe uma tendência natural aos leads outbound serem negligenciados. Se você não tem recurso para isso, foca em um único canal de aquisição, fica ninja nesse canal, evolui primeiro ele para depois ir para os demais. Não faz as duas coisas simultaneamente, a não ser que você tenha recurso para separar essas equipes. Beleza? Conteúdo foi útil para você? Cara, deixa a sua curtida. O seu feedback é fundamental para eu saber se o conteúdo está sendo útil, está sendo relevante. Tem um amigo seu que não está passando o bastão direito e não está conseguindo, cara, marca ele nesse vídeo, manda para ele por WhatsApp, faz esse conteúdo chegar nesse cara. Se você chegou no final da série, chegou até aqui, eu te dou os parabéns. Você está pronto para fazer prospecção outbound. Se ficou com alguma dúvida, cara, manda mensagem para a gente aqui no Growth Machine. A gente está ajudando um montão de empresas a evoluir o seu processo de prospecção. se você viu apenas esse vídeo, aqui embaixo eu deixei o link para os demais e um lugarzinho onde você pode se cadastrar e receber todo esse conteúdo numa sequência, exatamente como se fosse um curso com mais algumas ferramentinhas para te ajudar a botar essa operação de pé. Beleza? Vem comigo! e aí e aí e aí e aí